Mais um quadro da casa mágica da Juju Gente, hoje o Cozinhando com a Juju vai receber um convidado especial, muito especial Antes de chamar o meu convidado, eu vou chamar a minha assistente Isa, pode entrar, Isa Oi, pode ficar aqui Mulher, eu te dou um doce se você adivinha a nossa receita de hoje da nossa estreia Eu acho que é a torta de sangue de balsa Acertou É a minha preferida É, eu sempre sou, por isso que eu acertei E aí, mulher, vamos chamar o nosso convidado para ele botar a mão na massa Aqui na cozinha da Juju, todo mundo se diverte E, gente, pode entrar Fala, povo bonito, e aí? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito obrigado pelo convite, vamos fazer uma tortinha aqui Levanta O quê? Levanta um pouco, olha o chapéu Ah, é pra cá, que a gente fala? É Fala, povo bonito, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na cozinha da Juju, já vi que é doce E eu nem gosto de doce Então o chocolate está sumido, viu? Você quer pegar um pouco, né? Eu quero pegar um pouco Não, agora não pode Não, mas só um dedinho Não Hoje a gente vai fazer uma torta de sangue de balsa Vamos fazer? Bora Você vai ajudar Tá me perdendo o quê? Tá me perdendo a tempo Você vai ajudar a gente com a Isa e comigo Fechado, vamos sim, que eu já estou morrendo de fome Aqui, pode pegar a pitada Não O que será que tem aqui? Abre, abre, abre Não, pode ver não É, já sei É eu que posso ver É brigadeiro É brigadeiro É brigadeiro Cara, tem uma coisa aqui Calma, Juju Não pode mostrar agora, pô O público tem que ficar Deixa eu ver É absolutamente nada É Bora sim, bora Começar a nossa receita Como é que é os ingredientes, Juju? Dois laços de cornestado Doce Uma caixa de creme de leite Juju, e qual é o próximo ingrediente? O ovo caipira e a gema São quantas gemas? Duas Agora a gente vai misturar Pra ficar no ponto mole de brigadeiro Isa, leva pro forno, por favor Enquanto vamos dar uma conversinha Igor Juju, eu estou muito triste Por quê? Juju Por quê? Eu não consegui O que eu falei? O que fizeram com o meu pai, não é o Juju Ele está de cabeça para baixo Não, amor Como é que eu vou receber meus presentes agora? Não, é porque ele está lá no Pão Norte E é o chapéu Das pernas É o chapéu das pernas? Uhum Hum, eu tinha visto chapéu de cabeça Mas das pernas é novo agora Igor, qual é a sua comida preferida? Então, acho que a gente tem uma semelhança Porque a minha comida preferida é o cuscuz A sua também, não é? Uhum Mas você gosta de cuscuz como? Cuscuz com manteiga Só com manteiga? Aham Porra Eu gosto do meu cuscuz com queijo, com ovo, com presunto, com farofa, com o... Com chapéu Com chapéu Você já comeu torta de sonho de valsa? Sonho de valsa eu nunca comi, não Mas eu vou te dar uma torta mais gostosa do mundo Que é a do sonho de valsa? É Hum Agora a gente vai colocar a nossa parte branca Igor, qual a parte que você adora? A parte preta ou a parte branca? Hum Eu tô indeciso Qual é que você gosta? Ai, eu gosto Ah, eu também gosto da parte de comer Pode comer agora? Não Não? Igor, a gente se controla Que vai pra juntos Mas é sequer Isso é pra torta Não, tudo bem Eu tô bem Tá bom Então vamos pegar Consegui não comer Gente, agora a gente vai pra parte do brigadeiro preto Então, por favor, Igor, bota pra lá Com certeza, minha chave Primeiro a gente vai pegar o creme de leite Agora são duas latas de leite condensadas O último ingrediente Chocolate em pó Agora a gente vai levar pro fogo Pra mexer até Calpão de brigadeiro preto Como a Isa tá misturando A gente vai bater no chantilly, né? Vamos bater o chantilly Mais um ingrediente pra nossa torta Hum Ainda não pode comer? Não E quando é que a gente vai comer, Juju? Depois que a gente fazer o vídeo Hum E agora a gente vai fazer o quê? Misturar Com isso Coloca o primeiro brigadeiro, né? Bora Coloca o brigadeiro preto por cima Agora a gente vai tirar o chantilly Decorar com o sonho de valsa, né? E depois a melhor parte que é comer Vamos comer, amigos! Bora comer! Isso é todo meu Desculpa, desculpa Mas vocês podem também fazer seus amigos Os seus primos Com sua família Com seu pai Com sua mãe Com os amigos aqui, ó É Que a gente fez juntinho Que a gente tá morrendo de vontade de comer Bota pra gente Coloca assim Pra gente provar E provar a torta que a gente fez, né, Juju? É E gostou da receita? Hum? Gostou da receita? Nossa senhora, gostou isso? Nossa, tá super aprovado Não, não dá provar já Mas não pode falar de boca cheia, tá? Pode não Mas pode dar um recado pro pessoal? Engule! Pra você falar Agora pode ir Não Gente, que Natal e Ano Novo Seja muito iluminado Que Papai do Céu abençoe a todos Mande muita paz, muita saúde Muita energia positiva A todo mundo, né não? E muita sobremesa gostosa Pra gente experimentar também Comer e se deliciar com a família Com esse negócio, todo mundo pode Todo mundo pode Pé de vovó, potitinho, papagaio, periquito, não é não? Mas não pode ir lá animal, né? Não Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Obrigado, pessoal Um beijão Se inscreva aí no canal da Juju Beijo pra todos vocês Se vocês gostaram Coloca aí nos comentários Deixa o like Bum, boom